Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 23 de janeiro, hoje é segunda-feira. Que bom poder ter mais este encontro de oração com você, onde nós oramos com a Bíblia na mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre você, sobre toda a sua família. Nós vamos hoje orar com o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebú e que pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos então diante de uma passagem bíblica, de um momento histórico, em que, como todos os dias a palavra já vem tentando nos mostrar, Jesus vai se tornando conhecido pelos seus feitos. Jesus vai crescendo, vai crescendo a sua fama, o seu poder, onde pessoas são libertas do mal, são curadas, tem ali suas vidas restauradas. E preste bem atenção, o que fazer para manchar a imagem de Jesus? Porque tudo aquilo que ele mostrava era visível aos olhos. Então o cego voltava a enxergar, o paralítico voltava a andar, o surdo voltava a ouvir, tudo era visível aos olhos. Então o que fazer para tentar tirar esse prestígio de Jesus? E aí eles começaram então a caluniar, a difamar. E eles começaram a dizer que Jesus estava conseguindo fazer tudo isso porque ele usava o poder de Beuzebú, do príncipe dos demônios. Então ele fazia o bem com as forças do mal, ele expulsava o mal com a força do mal. E aí eles falam, mas Jesus vai tentar explicar, mas não tem sentido. Não tem sentido. Como que o mal expulsa o mal, né? E é interessante porque assim, o que Jesus está tentando dizer para nós? Olha, sejam inteligentes. Até para fazer, né? Fala assim, é uma inteligência que a gente precisa ter, um raciocínio lógico que a gente precisa ter para lidar com todas essas vozes que tentam difamar, seja Jesus, seja a igreja. E tem muita. Isso não é só no tempo de Jesus, não. Isso nós temos até hoje. Até hoje nós vamos ter isso. Mas nós precisamos ser inteligentes. Jesus está falando, olha, mas se for, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas ele será destruído. Então, ele está lutando contra ele mesmo? Então, não é Deus? Então, Deus encontrou um aliado, né? Não existe, né? Aí ele fala, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Ou seja, quando essa pessoa já está ali vivenciando essa bênção de Deus, ela é muito mais forte para lidar com todas essas situações. Então, o que Jesus está tentando dizer com isso? Olha, que o poder dele é um poder maior que o poder do mal. Ao ponto que ele pode entrar ali e ele pode tirar tudo aquilo que é mal de dentro da pessoa. Quando a gente pega a primeira leitura, e a primeira leitura também é muito interessante, porque olha aqui, é da carta aos hebreus. Irmãos, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Então, vamos pensar. Antigo Testamento, antiga aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Ou seja, quando ele morreu, foi sacrificado, e por isso ele é o cordeiro imolado. A aliança era feita através do sacrifício de cordeiros. Então, ele reparou. Ele reconstituiu essa nova aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Então, aqui está bem claro para nós quem é Jesus. É ele quem nos concede o céu. Jesus não entrou num santuário feito por mão humana, mas no próprio céu. Ou seja, ele já nos apresenta esse céu, ele já se encontra à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, assim, essa palavra, ela tem todo o sentido de tentar mostrar para nós quem é Jesus. Quem é esse Jesus? E qual o poder que ele tem na nossa vida? Para eu poder entender o porquê que eu preciso segui-lo, caminhar com ele. é alguém que vem expulsar o mal de dentro de mim. E quando a gente caminha mesmo na presença de Deus, a gente vai sentindo isso. Porque a gente já não suporta mais ficar com este mal. A gente vai vivendo tantas transformações, mas a gente não quer mais ficar com mágoa, não quer mais ficar com ódio, não quer mais ficar com ressentimento, não quer mais ficar no pecado. A gente vai e ali parece que ele vai nos capacitando. E aquela situação onde a gente fala não, eu não consigo. Consegue. Consegue. Porque agora você não está sozinho. Consegue porque agora você está com Jesus. Eu não sei qual é o mal que você ainda precisa tirar de dentro de você. E a gente está num novo ano, no primeiro mês desse novo ano. Coloca esse mal nas mãos de Jesus e tenha certeza que ele pode tirar esse mal de você. Que até o final desse ano você vai conseguir se livrar disso. Creia, confia e entrega. Então vamos pedir a benção de Deus. Senhor Jesus Cristo, neste novo dia que o Senhor nos concede, que o Senhor possa fazer uma limpeza no nosso coração, na nossa alma. que o Senhor possa expulsar de dentro de nós tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que nos faz mal, tudo aquilo que nos afasta de Ti. Nós cremos que o Senhor tem poder para tirar todas as forças ruins de dentro de nós. Por isso nós rezamos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.